Senhor, nesta manhã de quarta-feira abro meu coração diante de Ti, que a luz da Tua presença ilumine cada passo do meu dia. Nos desafios, que eu encontre refúgio em Tuas promessas. Ao contemplar este novo amanhecer, percebo a grandiosidade do Teu amor, que se renova a cada dia. Fortaleça minha mente e coração neste dia. Que cada palavra que eu proferir seja repleta de compaixão e amor ao enfrentar as demandas do dia. Ajuda-me a discernir entre o urgente e o essencial. Dá-me sabedoria para guiar minhas escolhas. Senhor, deposito meus planos em Tuas mãos. Que a Tua vontade prevaleça em todas as áreas da minha vida. Que esta oração ressoe como uma fonte de fé e esperança. Ao compartilhá-la, que toque corações sedentos de paz. Que Tua graça seja a força que impulsiona cada um de nós neste dia. Em nome de Jesus, amém. Entregue essa palavra a alguém que você ama. Deus te abençoe.